Eu conheci na rádio, porque ele é um cara muito popular, assim, tipo, todo mundo conhece o repertório do Ney Lisboa, o pessoal do Sul conhece, todo mundo conhece. Essa música é uma música conhecidíssima, quer dizer, para mim sempre foi, porque eu ouvia nas madrugadas da rádio. Então tem diversas coisas dele. Pessoalmente, eu pessoalmente ainda não conhecia o Ney, assim. A gente se falou mais, assim, tipo, via autorizações de pedir a música mesmo, e ele é tio de uma grande amiga minha que trabalhou comigo. E a gente estava ali, meio quase se encontrando, mas ainda a gente não se encontrou. Vai ser uma delícia poder encontrá-lo, assim. Rima rica, frase feita. Vamos lá. Desculpe, meu bem Se ontem Te fiz chorar Mas a vida é assim mesmo Não se pode exigir Pouco dá pra esperar Muito obrigado por tudo Pelo teu suor Pelos teus gemidos E espero que a minha estupidez Cicatrize Teus sentimentos feridos Nasci E morro assim só Perdido no escuro Dentro de mim E vou cruzando o barro E vou cruzando o barro Comendo pó Até que chegue o fim Mais a força Eu retiro o suco Feito vampiro De saber Que as estrelas Também vivem Só De um cigarro Amassado De uma rua deserta De outros que eu Posso até Sentir dó Da menina De olhos Grandes Como a lua De uma noite Sentindo Tua carne crua E dos bares Das festas Divinos Serestas De mentes Em festas De podres Horrores De mil Desamores Do chope Das quatro Desse louco mundo O trepado Dessa grande peça De teatro Do chope Do chope Do chope Isso O trepo